O Amarelo caiu do céu e já não lembra de nada Linguaruda medita no meio da estrada A cidade da rainha eles carregam no vagão Conhecendo o novo bicho dia sim, dia não Uma, três Que legal Capitão, já estamos parados a uma hora Quarenta e sete minutos, majestade Essa bifurcação na linha não era prevista Estamos avaliando a melhor opção Dormindo no ponto burjudo Ah, cansei de esperar Os cupis não decidem o caminho E desde quando cupim é guia de elefante Desde quando são eles que pilotam o trem E o seu destino amarelão Quem pilota, você ou eles? Boa salteza Vejo que o nosso capitão está meio perdidão Calma aí, gorducho Em poucos minutos nosso sistema de localização Claro, claro Mas por que perder minutos preciosos se vocês têm um ótimo guia? Sim, o elefantinho Ele caiu do céu Ele é meu guia É um elefante sem memória Só pode ser guia de uma tomando a cegueta Meu caro Engana-se se acha que só porque eu bati com a cabeça Eu perdi o meu estilo Minha bússola de elefante indiana ainda funfa direitinho Hum, é fato cientificamente comprovado Os paquidermes têm um destacado senso de direcionamento Rainha, não acho que devamos Mas então Não ouviu meu filho, Júnior? Não custa nada dar uma chance pro mochilo do elefante Direita, direita é o caminho Direita, 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 direita Uhul! Espero que você esteja certo, gorducho Pode confiar, piloto Não vejo a hora de chegarmos à Varginha Onde a nave-mãe irá pousar Nos levando de volta ao nosso planeta Ah, agora nada pode parar, Gaja Capital! Por que paramos novamente? Eu tenho um macaco amarrado nos trilhos Ai, macaquinho Quem foi que fez isso com você? Ai, que maldade! Nyaaau! Vocês acabaram com meu número? Número? Meu número de escapada Eu ia me soltar das amarras antes do trem passar Ia? Claro, eu sou o Rudinei O grande ilusionista Oh, ilusão Homem, que bicho é esse? Calma, minha senhora Eu sou só um elefante Isso aqui é um show, é? Era Até vocês interromperem Ai, que legal Rapaz Mané que eu nasci pro showbiz? Quero participar Você tá achando que é só chegar e entrar? É Pra fazer mágica É preciso ter muita técnica Que mané técnica? Eu tenho é estilo? Impossível O show é meu Solo Nossa, Rudinei Alson Não precisa perder elegância? Chega, você fica quietinho aí Enquanto eu escolho alguém da plateia Para o meu grande número de Desaparecimento Eu, Duda Eu, euzinha Excelente Passa de mágica Eu desapareço com essa tamanduá irritante Hum, com esse mau humor todo O número vai funcionar com uma beleza Em cinco minutos a plateia vai desaparecer inteira O que está acontecendo? Capitão Preparar a unidade móvel Não seja rude, Rudinei Elefante Ah, que bicho feio De onde é que vem, Luiz? Eu e minha colônia viemos de outro planeta Aham Aham Pare com essa palhaçada Não é porque eu sou mágico que eu vou deixar isso aqui virar circo Mágica? Que bobagem Vou acabar com esse picadero O elefante palhaço Vem comigo Vocês não vão a lugar nenhum Então minha mágica é bobagem, né não? Então eu disso Não é possível Era só o que me faltava Danou-se Vá de novo, vá de novo Capitão Ainda restavam alguns marujos na ponte de comando Ei, ei, que isso, minha gente? É só um truque do grande Rudinei aqui, não é não, meu chapa? Vai fazer o nosso trem aparecer agora mesmo, né? Cara, eu que não Achou graça agora, elefante? E já que quer tanto participar do show É o desafio, você! Já é É nóis Porém, eu só reapareço com o trem Se você escapar da incrível caixa chinesa Eita Fechado Casinha? O que é caixa chinesa? Sei lá Mas se tem jeito de entrar, tem que ter jeito de sair Hoje é a noite, elefante No Recife do Coqueiro Eu e você Essa noite vai ser boa demais Minha gente Sejam bem-vindos ao nosso desafio De um lado, o estilo de elefante Do outro, a técnica do macaco Já tá na hora, já tá na hora Ainda não De um lado, o estilo de elefante O estilo de elefante De um lado, elefante Qualquer Queira Ela E a Queira Quem Suoj Elefante O que é isso que eu tenho que escapar? Vai amarelar agora, burjudo! Caranguejos e caranguejas, presencie o amostrado elefante amarelo, tentar, é o destentar, escapar da caixa chinesa do terror! Tudo bem, pode trancar, vai ser molesto. Mas você terá apenas alguns minutos para se soltar. Antes que a corda queime! Senta secóia, o gorducho se lascou. Nem achamos o trem e já vamos perder nosso guia. Danou-se. Você não viu nada. Que comece o terror! O lixa, já tá na hora? Simbora! Olha, guarda em vozes! Ai, ai, ai! A corda não vai aguentar o peso extra, não era esse meu plano! E, mano, é plano! O jeito é improvisar! Não temos tempo! Sempre dá tempo de improvisar! Primeiro, distrair os tubarões! Duda! O que tal um mantra para acalmar esses tubarões, hein? É pra já! Vamos! Antes que a corda pegue em fogo! Fogo? Onde? Fogo? Ai, 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 ai! Duda! O oxigênio só aumenta combustão! Isso! Tá na hora de começar o vacanção! A barra tá limpa, Routinei! A corda vai arrebentar! Você é um elefante maluco! Quase que não dá tempo de abrir a jaula! Esfria a chapa aí, Routinei! 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 Não é meu nome! Eles estão gritando meu nome! Routinei! 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 Que bonito! Muito bonito! Ah, sim! Mais um truquezinho! Que tal trazer meu trem de volta? É pra já, majestade! Ai, que legal! Gostei da tua técnica agora, hein, Routinei! Ih, mano, é técnica! Eu tenho! É estilo! Gajinha! A rainha tá te chamando! Então eu vou nessa, Rude! É minha tromba que guia esse trem! Mas quem pilota sou eu! Vamos logo com isso, cortucho! Marujos! Acionar caldeiras! Liberar treios! Tromba-trem a todo vapor! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau!